METE O BRITO Aquece o seu coração Não faça com que ele tenha raiva de mim Eu também sou ser humano E também sinto saudade igual a você Não queira ser a melhor Você pode acabar na pior Eu não quero lhe ver sofrer Chega de tantas loucuras e pense na gente Às vezes é preciso ouvir o coração Pra que tanto a dor com tanto amor presente Vem cuidar de mim Da nossa paixão Não queira ser a melhor Você pode acabar na pior Eu não quero lhe ver sofrer Chega de tantas loucuras e pense na gente Às vezes é preciso ouvir o coração Pra que tanto a dor com tanto amor presente Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Da nossa paixão METE O BRITO METE O BRITO METE O BRITO METE O BRITO Sabe amor Sabe amor Há quanto tempo nós estamos separados Eu aqui continuo apaixonado por você Sabe amor Felicidade pra nós dois ainda existe Estando longe de mim Estando longe de você Eu vivo triste A sofrer Nesta doença Só você é o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando Ao meu lado me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Nesta doença Só você é o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando Ao meu lado me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Sabe amor Há quanto tempo Nós estamos separados Eu aqui continuo apaixonado por você Sabe amor Felicidade pra nós dois ainda existe Estando longe de você Eu vivo triste A sofrer Nesta doença Nesta doença Só você é o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando Ao meu lado me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Nesta doença Só você é o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando Você estando A meu lado me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar 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 Eu vou caminhar